15ª edição da Clássica das Clássicas, Alvalade Sato de Porto Covo, que ano após ano vem batendo recordes de participações. Este ano estiveram presentes 2.300 participantes, vindos de norte a sul do país. Um caso de sucesso, este raid. Bem cedo a vila de Alvalade Sato foi literalmente evadida, um dos dias mais importantes para esta vila, situada no concelho de Santiago do Cacém. Toda a logística estava mais uma vez montada no supermercado PetroCoop, que mais uma vez se associou ao BTT Alvaladense neste dia, oferecendo mais uma vez o famoso mega pequeno almoço. Levantamento de dorsais sem atrasos, a máquina está montada há muito. O raio de Alvalade Sato de Porto Covo tem muitas particularidades, uma delas é o saco das ofertas. Vamos começar por uma t-shirtzinha da Galpa. Depois temos um panamá. E aqui é para a refeição. É ao contrário, assim, direitinho. Isto é refeição elétrica para lá. Bom, né, se quiser. É capaz, é desconto. E agora o melhor, que é para a malta ter força. Dois saquinhos de arroz, carolino, que é para o arroz doce, que é para a malta a descobrir. O ambiente é sempre fantástico no Alvalade Sato de Porto Covo. É uma festa, um orgulho para esta organização, que ao longo dos anos tem mantido a qualidade. E agora o melhor, que é para a malta ter força. E agora o melhor, que é para a malta ter força. O mega pequeno almoço, sempre animado pelo DJ Bilas, que já se associou a esta festa há uns anos, sempre a animar os minutos que adcedem a partida. O rei de Alvalade Sato de Porto Covo mantém os valores dos primeiros anos, que era percorrer 60 quilómetros do interior do Alentejo até ao litoral, sem preocupações de tempos. Era o desfrutar de um dia de puro BTT, sem o stress atual dos tempos, caso único em Portugal, e tem, como se vê, muitos adeptos, pois todos desfrutam dos trilhos propostos pelo BTT alvaladense ano após ano, aumentando cada vez mais o número de participações. Os minutos iam passando e a linha de partida ia se enchendo. Muitos tiram fotos para mais tarde recordar deste dia. Muitos tiram fotos para mais tarde. Já sou repetente. Já vim cá umas 5 ou 6 vezes. O que é que vos terás trazer aqui ainda para o Zane? É chantes de carne assada. Sempre. Na barragem. O que é que achou do Alvalade Porto Covo? Está excelente. Está excelente. O que é que achou do Alvalade Porto Covo? O que é que achou do Alvalade Porto Covo? A imagem que se tinha era impressionante, com milhares de BTTistas alinhados. As 9 horas foi dada a partida. Era o início da 15ª edição do Alvalade Saad Porto Covo. As ruas de Alvalade estavam com milhares de pessoas a assistir à partida dos 2.300 participantes. Primeiro os quilómetros sem dificuldades, pois tinha-se de se dispersar o vasto pelotão. Temos de salientar que no decorrer de todo o percurso nunca houve nenhum engarrafamento. Temos de salientar que no decorrer de todo o percurso nunca houve nenhum engarrafamento. Temos de salientar que no decorrer de todo o percurso nunca houve nenhum engarrafamento. Temos de salientar que no decorrer de todo o percurso nunca houve nenhum engarrafamento. Um dos sítios mais carismáticos de todo o trajeto é a passagem pelos arrozais, uma imagem única, com o serpentear das bikes, uma imagem que fica para a memória de todos. Música E todo o trajeto até Porto Cove, sem dúvida, uma das coisas que vai ficar na memória de todos os participantes foi o muito público, que assistia em muitos troços do percurso, dando sempre um ânimo suplementar. Quilómetro 22 continuava-se a rolar, onde as médias eram elevadas para os mais bem preparados. Música Música Enquanto mais atrás, ia-se desfrutando cada metro percorrido. Música 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 A diversidade de trilhos é uma característica, tendo-se um pouco de tudo neste raid, sempre com magníficas paisagens. Música 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 Um raid feito à medida para se desfrutar. Música 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 Estava-se já bem perto do quilômetro 39, o que significava zona de abastecimento, mais famosa de todos os eventos nacionais. A zona de abastecimentos, a zona de abastecimento da barragem de campilhas, onde estão as famosas santos de carne assada, onde é paragem obrigatória, quem não para não sabe o que perde. Música 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 Para se ter uma ideia do que foi consumido neste dia, foram consumidas 2.900 santos de carne assada, 2.000 litros de sumos, 5.000 litros de água, 700 refeições para os mais corajosos, que completaram os 120 quilómetros. Em termos de logística, foram 300 as pessoas envolvidas neste dia. Música É uma festa, a zona de abastecimento de campilhas. Música Música Raro é ver uma zona de abastecimento com milhares de bikers, a pararem e a confertabilizar. Música Mais um pormenor no raio de Alvalatzar de Porto Couve, houve 5 zonas de mecânica, espalhados em vários pontos do percurso. Música Com a energia a 100%, perseguia-se viagem, de campilhas até ao cercal, onde o trajeto já era diferente dos primeiros 39 quilómetros. Foram 10 quilómetros, num sobe e 10 constante. Música Música Já com o cercal para trás, entrava-se na parte mais dura do percurso, entrando-se na serra do cercal. Todo o esforço era recompensado pelas magníficas paisagens, mais um dos momentos altos deste ride. Música Música Superadas as chupidas da serra do cercal, teve-se de se descer, uma descida longa que ia levar todos ao majestoso trilho da Amazónia, que este ano estava divinal. Música 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 Já bem perto do final, avistava-se a ilha do Persegueiro, com o Porto Covo no horizonte. Música Música Faltava mais uma pérgola, a chegada a Porto Covo, que é de uma beleza ímpar, uma experiência única. Música 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 Faltava ainda a última dificuldade, para muitos, a rampa final de Porto Covo, onde se concentra muito público, que aplaude a chegada de todos. Música 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 Este ano a rampa estava animada com a fanfarra dos bombeiros voluntários de Sines, que animaram durante horas a rampa de Porto Covo, tanto forças a quem já não as tinha. Música 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 Últimos metros, era o final para muitos, de mais um magnífico Raid, Alvalá de Sá de Porto Covo. Música 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 Estamos em Maio, mas Maio parecia que se estava em Agosto, com toda a restauração repleta e as ruas de Porto Covo cheias. Música Música Enquanto muitos acabavam aqui a sua prova, 650 participantes aventuravam-se a percorrer os 120 km de Alvalá de Porto Covo, Alvalá de. Música Música Organização com uma estrutura exemplar no Largo Principal de Porto Covo, com muita animação. Música Música Uma zona de chegada com todo o necessário para quem participa se sinta bem, uma zona de chegada muito bem estruturada. Música 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 Todos foram unânimos, mais um sucesso, a 15ª edição deste Raid, onde nada falhou, todos os pormenores foram pensados e de ano para ano, os recordes de participações vão se batendo, sinónimo de que quem vem está satisfeito. Música 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 Porto Covo fazia-se a festa, enquanto os 650 participantes faziam o regresso, onde o acumulado de quilómetros era o grande inimigo. Música 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 Estava-se no quilómetro 100, faltavam 20 quilómetros para o final, estando-se num bonito trouço do percurso. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para quem quer um objetivo pessoal de fazer uma maratona com mais de 100 quilómetros, aqui tem uma que é acessível, com um traçado magnífico onde se apanha de tudo, mas claro, tem-se de vir minimamente preparado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, percorrendo-se os últimos quilómetros no já tradicional traçado junto aos canais, entrando-se nos últimos 5 quilómetros em asfalto e estava-se em Alvalade. 15ª edição Alvalade Sá de Porto Covo, mais um grande sucesso. Um raio que mantém os valores do início do GTT em Portugal. Desfrutar da modalidade sem o stress dos tempos. O puro prazer de andar de bike e desfrutar da natureza. Uma organização exemplar em que nada falhou. O raio de Alvalade Sá de Porto Covo, um caso de sucesso em Portugal. Mantenham este espírito.